Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, seguinte, eu já estou aqui mando pra começar mais um vídeo pra vocês aqui no canal Então mano, já deixe já, não esquece de se inscrever aqui no canal quem não for inscrito E já ativar as notificações aí galera, porque mano, é muito importante você se inscrever aqui no canal E ativar as notificações aí do canal, beleza galera? Porque gente, eu quase tô adicta assistindo um vídeo novo, então se inscreve ali, beleza? E também não esquece de deixar muito like nesse vídeo Cara, clica no gostei nesse vídeo, porque galera, você clica no gostei é o que me motiva a trazer vídeo aí pro canal, beleza? E também não esquece de me seguir no meu Instagram galera, que é VitorGabrielYT lá Eu faço várias coisas no meu Instagram, então mano, me segue no meu Insta, beleza? É isso né, porque eu não sei o que eu tô falando, mas mano, é Insta, tá ligado? Então me segue no Instagram E galera, é o seguinte gente, hoje eu tô aqui mano, pra trazer um desabafo, certo? Que cara, eu já tô há vários dias, mano, eu tô há vários dias, tá ligado? Com isso, que tipo, mano, que eu precisava me desabafar com vocês, interagir com vocês O que que eu tô sentindo, tá ligado? Porque, ah, mas Vitor, mas por que que você tá fazendo isso, tá ligado? Eu não sou de fazer esses dias, tá ligado? Um vídeo assim, me desabafou e tal Mas mano, hoje eu tenho que me desabafar com vocês, porque eu tô ficando muito... Cara, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô ficando muito puto Muito, eu vou falar puto, mas eu tô ficando bravo mesmo galera Eu não tô nem isso, tô mais retutorais Mas eu tô ficando muito bravo Por que galera? É o seguinte, pra quem não sabe galera, eu tenho um canal no YouTube aí de 1K de inscritos Exatamente, eu tenho um canal de 1K, beleza? E esse canal de 1K é totalmente só de memes, só de memes Não é pra tags, não é pra tutorial, não é pra nada Não é pra vlog, nem nada É pra memes, só memes Não é pra divulgação também, então normalmente eu tô ficando falando Ai gente, me divulga, me divulga, faz isso, faz aquilo Porque galera, eu não posso divulgar, tá ligado? Porque esse é o canal de meme Eu vou lá postar um vídeo divulgando o canal Aí o que, mano, o que as pessoas vão achar, mano? Que não tem sentido nenhum Então, mas o assunto não é esse Galera, o assunto é que é o seguinte Eu vou falar Galera, como vocês sabem, no YouTube antigamente Tinha uma lei entre aspas que era o seguinte Galera, assim, quando, é, só, tipo assim Me bolei todo Antigamente, galera, é, assim Tinha uma lei, galera, que proibia Tipo, uma lei, uma mini lei, né? Que falava assim, galera Que chegasse a 10 mil inscritos, certo? 10 mil, tá ligado? Ou seja, liberar a comunidade Galera, pra quem não sabe que é a comunidade A comunidade é tipo um negócio pra você interagir com seus inscritos Né? E tipo, falar com eles, postear, postar algo Uma foto, alguma coisa, algo do tipo Então, galera, isso, então isso, tá ligado? É muito legal E era o meu sonho ter, galera Só que eu nunca tive a oportunidade Só que, galera, antes de eu bater mil inscritos Eu pensei, mano, quando eu bater mil inscritos Eu vou receber a comunidade Tá? Aí eu bati mil inscritos Tá? Nada da comunidade Eu fui falar com um amigo meu aqui no canal Um grande amigo aí, um salve aí Né? Que é pro nosso amigo Feed Like Que me ajuda tanto nos vídeos Né? Mano, muito obrigado, Feed E galera, assim Ele falou assim, ó O meu demorou uma semana pra chegar Aí, galera Eu falei Não, beleza De boa Uma semana Porque uma semana passa rapidinho Não, ele falou uma semana Ele falou seis dias Ele falou O meu demorou seis dias Aí eu pensei Nossa, mano, seis dias Tá? Vai ser rapidão Aí foi Eu chegava e tal Aí eu chegava Não tinha aba da comunidade disponível, galera E eu fui pesquisando dali Pesquisando de lá Daqui de lá E eu não encontrei nada Tá ligado? Aí, galera O que que eu fiz? Nisso eu fiquei muito bra... Eu fiquei muito bravo, galera Por quê? Porque já faz quase... Já faz quase duas semanas Que eu bati mil inscritos E não liberou a comunidade pra mim, galera E olha que eu tenho quase mil e duzentos Eu acho que eu devo estar com mil e oitenta Eu não sei Então, galera Eles não liberaram a comunidade pra mim ainda, gente Não liberaram a comunidade Então, galera Eu já tô ficando muito brava com isso, tá ligado? Todo dia eu fico Meu Deus, véi Quando? Quando que vai liberar essa merda dessa comunidade? Porque, galera A comunidade Ela é difícil, galera Porque parece que... Não sei Ela fala assim Ah, eu acho que eu vou lá só pro canal da pessoa Eu vou lá já foi um mês Nossa, me engasguei Ela pensa Ah, então eu vou no canal dessa pessoa por um mês Depois de um mês deixa eu falar Que depois eu vou pro canal dela Aí depois ela vem, tá ligado? A comunidade, eu acho que ela é assim, cara Tudo tem um... Tudo tem... Eu acho que tudo é dela, tá ligado? Ela fala... Ela fala... Deixa quieto Quando for um mês Eu vou lá Deixa quieto E vai embora E já era, tá ligado? E, galera, eu fiquei muito puto com isso, cara Porque a comunidade, galera Eu... Cara, eu tô lutando tanto Mas tanto pra ter comunidade Que, meu amigo Eu já tô quase... Eu tô quase sem ir lá, galera Porque eu acho que vai chegar um dia, mano Que eu vou até entediar, tá ligado? Não sei, galera Mano, eu quero saber o que vocês acham disso, tá ligado? Porque, mano Coloca pra mim aí Ô, tapei Caiu a câmera Galera, coloca aí pra mim Mano, aqui nos comentários Galera, cita Se... Mano Qual que está certo Ela liberar a comunidade pra mim Agora ou depois? Porque, galera Eu já tô ficando muito bravo com isso Até peguei a câmera aqui agora Eu tô ficando muito bravo com isso, certo? É... Tipo Mano, eu tava vendo um canal aí, galera Que tem menos do que eu Que é o tal de Robert Dias, tá ligado? Galera, esse... Esse... Eu acho que é... Eu não sei o que ele tem, tá ligado? Mas, galera O canal dele tem 1.086 inscritos, tá ligado? Mano E, tipo Eu tenho quase 1.200, tá ligado? Mano Muito rápido Então, ele... A comunidade não veio pra mim Então eu tô ficando muito puto, beleza? Então, mano Mano, reze... Mano, eu não sei, galera Eu já tô quase entrando... Quase lá entrando no coisa da Google Só no meu... Da Google Tô quase entrando lá no coisa do YouTube, galera Pra mandar mensagem pra eles, galera Sabe? Porque eu não tô aguentando mais, tá ligado? Já faz quase duas semanas que eu bati Mil inscritos, tá ligado? E até agora não me enviaram a comunidade, mano Então eu já tô quase mandando mensagem pra eles Dá pra ver se eles me mandam, me mandam Ou se não, mano Sei lá Não sei o que eu faço Então eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizando esse vídeo Pra quem não gostou desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Que eu não for inscrito Ative as inscrições E fique ligado Todos os vídeos do canal Até assim Um forte abraço E é nóis Valeu, falou E tchau